O exterior da Biblioteca Municipal de Viana do Castelo é o espaço escolhido para a programação do Y-Vibe 2013, um conjunto de espetáculos de entrada livre com vista à celebração do Dia Internacional da Juventude. As apresentações decorrem no dia 10 de agosto e os eslovenos Alice Blue são a principal atração da noite. A 30ª edição do Jazz em agosto apresenta um cartaz que, como sempre, é um caso sério de luxo e abrangência. Os norte-americanos John Zorn e Anthony Braxton e os noruegueses Elephant Nine são alguns dos grandes nomes chamados a este prestigiado Festival Lisboeta. As apresentações acontecem até o dia 11 de agosto no Centro de Arte Moderna da Fundação Kalostico Benkean. O Cineclube de Itavira promove a oitava mostra de cinema não europeu, evento que traz ao público uma série de filmes clássicos de diversos lugares do mundo. As sessões decorrem até dia 12 de agosto no Claustro do Convento do Carmo. Para o Mundo Sustentável é o tema da 9ª edição dos Encontros de Fotografia Bamako da Fundação Kalostico Benkean, uma exposição que reúne obras de dezenas de fotógrafos de vários países que responderam ao desafio de testemunhar um mundo que clama por soluções. A mostra pode ser vista até 1 de setembro. Aestra do Cineclube de Outro Aestra do Cineclube de Itavira Aestra do Cineclube de Itavira